Confira no próximo programa MP Cidadão uma reportagem especial sobre o Laboratório de Inovação do MPRJ, o INOVA, que vem desenvolvendo projetos para aprimorar a atuação preventiva da instituição por meio do uso inovador de técnicas experimentais, ciência de dados e tecnologia da informação. Fique ligado no novo horário do programa MP Cidadão. Te esperamos aos domingos, às 18h, na TV Justiça. Até lá!